Agora, Piperno, você acha que essa pressão pode continuar sobre o Brasil com o fato dele assumir o BRICS no próximo ano? Porque aí, todas essas inclusões, esses países que estão pleiteando uma entrada, passariam também pela decisão brasileira. O BRICS é um bloco cada vez mais cobiçado. Vejam, estão lá na fila de espera para entrar, e vai ser resolvido nessa reunião agora, países cada vez mais importantes como Indonésia, Tailândia e Malásia. São três dos candidatos a entrar. Então, na outra leve, entraram lá Arábia Saudita, Irã, Egito, Etiópia, e agora, então, esses são os novos pretendentes. Bolívia. Então, é... Colômbia não quis entrar. Acho que Turquia está para entrar também. Turquia está para entrar, exatamente. Mas é um bloco político, né? Sim, um bloco político, mas que vai também estreitando laços comerciais, tá? Mas vejam o tamanho desse negócio. Hoje tem um belo texto do embaixador Rubens Barbosa, no Jornal do Estado de São Paulo, falando sobre isso e dando em números a força desse bloco. Você juntar o tamanho das economias que já estão no BRICS e essas que estão entrando agora, já dá um bloco maior do que a União Europeia. Então, é um bloco cada vez maior. Mas é irrelevante, Piperna. Desculpa te interromper. É irrelevante. E vou justificar por quê. Não é um acordo, um bloco comercial. Não tem nenhum desconto de impostos em nenhum dos países para nenhum dos produtos. Nenhum. Isso aproxima comercialmente esses países. Então, por exemplo, hoje, convido também a nossa audiência a ler a reportagem de capa do jornal South Post Morning China, que é um jornal importante lá no Oriente Inglês, até publiquei esse link no Twitter, foto de capa, o Xi Jinping e o Putin. E aí, falando exatamente das intenções do bloco de aproximação comercial entre os seus integrantes, mostrando como está a corrente comercial Rússia-China, as ambições geopolíticas do bloco, está tudo lá. E o fato de que, realmente, eles estão atraindo adesões cada vez mais significativas. Não é um bloco coeso. Por exemplo, você tem um bloco que tem Irã e tem Arábia Saudita, você já tem um conflito aí, porque os dois não são propriamente amigos. Mas mesmo países com vocações diferentes aí estão sendo atraídos. E hoje, também, o portal UOL, o excelente comentarista Igor Gelo, publica lá que o Brasil, de fato, vetou a entrada da Venezuela, que é candidatíssima a ingressar, mas recebeu, então, agora esse veto.